Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. Hoje a temática será o desenvolvimento econômico. E para contribuir com esse assunto, contamos com a presença dos vereadores Luciano Guerra e Alexandre Pinzão Vargas. Vereadores, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu já queria, debate pronto, iniciar fazendo uma pergunta para os dois vereadores, começando pelo vereador Alexandre Vargas. Qual o impacto na economia de mais de 65 mil mortes a nível nacional pelo Covid-19, mais de 800 mil mortes a nível estadual e 18 mortes aqui em Santa Maria pelo novo coronavírus. Qual o impacto dessas mortes que, infelizmente, ocorreram na economia? Bom dia, Matheus. Bom dia, Luciano Guerra, vereador Luciano Guerra, meu colega aqui. Olha, eu falo da questão econômica, Matheus e Luciano, eu sempre penso que tem que ter um equilíbrio. Sempre penso no equilíbrio. Eu não sou uma pessoa radical em nenhum dos lados. O equilíbrio na nossa vida nos traz tranquilidade. Já fala equilíbrio. Então, eu vejo que essa questão, tanto do desemprego, tanto das questões das mortes, nós temos que ver essa questão na questão equilibrada. Mas, Alexandre, tu é a favor de fechar tudo? Não. Eu acho que nós temos que nos cuidar. Alexandre, tu acha que o comércio e os outros locais são fundamentais para ter acontecido tantas mortes? Também acho que não. Eu penso, vereador Luciano Guerra, Matheus, que nós temos que nos cuidar, não somente quando a gente vai no comércio, mas na nossa casa, quando a gente sai de casa, quando a gente sai para passear, que a gente sempre vem falando, vereador Luciano Guerra, que só sai de casa em última situação. Então, tanto a questão das mortes, que a vida, quando tira uma vida, não tem preço, mas também a questão do comércio, a gente tem que ver de uma forma equilibrada. Vereador Luciano, seguindo essa linha, o vereador Alexandre toca na questão da reabertura de segmentos não essenciais nesse período da Covid, que é um debate que está posto aí. Uns defendem que tem que reabrir para seguir dando um up, digamos assim, na economia, já combalida, e outros dizem que não é o momento. Queria saber do senhor, reabrir a economia agora, em um período que as mortes seguem aumentando, isso contribui de fato para a economia, ou pode futuramente se constatar que isso vai atrapalhar a economia, os serviços não essenciais? Qual a sua visão? Saudação aos nossos telespectadores da TV Câmara, Matheus, todos os nossos servidores, meu colega vereador Alexandre Vargas, saudação com muito carinho. O ideal seria a gente não estar aqui debatendo esse tema, que nos traz preocupação todos os dias. E esse é um tema, Matheus e telespectadores, que eu tenho muito cuidado quando eu me dirijo para falar sobre isso. Eu acho que esse é um tema que a gente não tem que ter muito achismo, eu acho. Eu tento me balizar pela ciência, que a ciência nos diz. Agora, no meu ponto de vista, há uma grande diferença entre a parte isolamento total e a parte que a gente pode ter com todas as cautelas. Por exemplo, a vida, claro que tem que estar sempre em primeiro lugar, mas para te ter na vida, tu tem que ter, a tua rotina tem que ter a tua sobrevivência. Então, entendo que isso é uma balança, precisa estarem equilibradas. E aí se fala muito essa questão do isolamento e distanciamento, eu acho que tem uma diferença muito grande. O que temos que levar em conta agora é o distanciamento. Esse é o ponto-chave. Então, eu acho que com todos os cuidados, assim como esta casa tem, nós estamos com o nosso parlamento tocando as nossas atividades normais, mas dentro exatamente de todos os cuidados. Assim como eu acho que o próprio comércio, que está sendo penalizado o comércio, a economia, a economia tem que seguir, nós temos que ter todo esse cuidado, assim como temos com as nossas vidas. Com todas essas partes, levando em consideração o distanciamento e não o isolamento. Vereador Alexandre, o senhor tem até utilizado a tribuna das sessões e também as suas redes sociais para explicar para a população a questão do auxílio emergencial. Queria saber, na sua visão, o senhor que tem acompanhado bastante esse tema, qual o impacto dessa ajuda que o governo federal vem dando para as pessoas desempregadas, microempresas, pessoas, de certa forma, que estão sendo muito impactadas com toda a pandemia e também com a redução das atividades econômicas no país. Exato. Bom, Matheus, e todos que estão nos assistindo agora, são etapas que eu vejo a questão do auxílio emergencial. A primeira etapa foi a questão onde realmente a gente via, vereador Luciano Guerra, que as pessoas estavam passando necessidade mesmo, passando fome mesmo, inclusive vários e vários segmentos da nossa sociedade entregando centenas de cestas básicas para as pessoas, e a gente via realmente que o povo estava com problemas. O auxílio emergencial veio em boa hora, o pagamento da primeira parcela não foi tão demorada, foi um pagamento bem rápido, como também foi o pagamento da segunda parcela, que foi o mais rápido. Agora, a terceira parcela, que já está depositada nas contas digitais das pessoas, agora, nesse momento, o aplicativo Caixa Tem, Matheus, eu queria levantar essa questão aqui, não está funcionando. Então, eu tenho batido, tenho falado, porque eu sou uma pessoa assim, na hora de elogiar, eu elogio e falo a verdade, na hora de cobrar, Luciano, eu cobro. Então, eu não tenho lado nenhum, eu tenho o lado do povo, o lado da população. Mas, mesmo assim, com todas as dificuldades, Matheus e Luciano, e todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, com todas as dificuldades, se Caixa Tem, de as pessoas nos perguntarem, todos os dias, o meu telefone agora aqui, se eu abrir, tem muitas mensagens, como é que está, quando é que eu vou receber a segunda, terceira parcela, saiu o calendário. Com todas as dificuldades, eu creio sim, a todos que estão nos assistindo, que ajudou as pessoas, sim. Em Santa Maria, em Santa Maria, foram mais de 50 mil pessoas beneficiadas em torno aqui da nossa cidade, nas cidades vizinhas, são mais de 113 mil pessoas utilizadas, e chegando no Brasil inteiro, vereador Luciano Guerra, quase 70 milhões de brasileiros. Seguindo nessa linha, vereador Luciano, o vereador Alexandre fala de todo, com certeza, essa ajuda, numa hora muito necessária, que o governo aportou para uma parcela da população mais necessitada. Mas, por outro lado, tivemos algumas questões que estão sendo investigadas, como, por exemplo, o depósito na conta, o recebimento desse auxílio por parte de militares, militares até bem graduados, também servidores públicos, se não me engano, o Nordeste registrou muitos servidores públicos que acabaram recebendo e não precisavam receber esse auxílio. E, por outro lado, a gente vê todos os dias na mídia e pessoas reclamando que estariam enquadradas para receber e ainda não receber. Qual a sua avaliação dessa política? Precisa ter um azeitamento e melhorar para que esse recurso chegue a mais pessoas que realmente precisam e não chegue para quem não precisa? Primeiro, destacar a importância deste auxílio e uma luta muito grande que foi, inclusive, dos nossos deputados em Brasília, quando se iniciou esta possibilidade deste auxílio, lembram-se que era de R$ 200,00. E houve uma luta muito forte dos nossos representantes políticos e conseguimos elevar este valor que pode chegar para uma família, no caso da mãe ou pai, que está com seus filhos, até a R$ 1.200,00. Eu acho que isso é extremamente necessário necessário para este momento. Claro que, com tudo isso, eu acho que fica aqui uma reflexão para todos nós, para ver que, hoje, a classe política é tão denegrida, porque há uma corrupção muito grande. E aí, está comprovado que não é só na classe política, não precisa você ser político para ser corrupto. lamentavelmente. E essa é a parte que mais nos entristece. É de ver um benefício que é voltado para as famílias que mais necessitam neste momento e aproveitadores se utilizam desta ferramenta. Quando a gente fala que eu acho que precisamos, e o Alexandre fala com muita propriedade, ainda há muita burocracia. Burocracia para aquelas pessoas que realmente, não menosprezando, mas que estão aqui numa vila que às vezes não tem acesso nem a um telefone. E aí a gente vê o quanto é burocrático para estas pessoas. E ao mesmo tempo, quando a gente precisa num tom de agilizar, tem os infiltrados aproveitadores que se utilizam desta situação. Então a gente lamenta, mas acredito que este auxílio emergencial lhe é necessário e não sei se ainda não temos que ter uma prorrogação para frente. Foi prorrogado. Mas além do que já foi prorrogado, eu acredito, colega vereador e nossos telespectadores, que tem casos, e falando aqui em nossa cidade, que eu não sei se tem famílias que vai conseguir se autossustentar a partir de dezembro, por exemplo. Eu acho que precisamos pensar nessa parte social, não sei se não seria um projeto piloto até para a nossa cidade, como já tem a exemplo do município de Maricá, Rio de Janeiro, que se tornou um programa assim como é o Bolsa Família, praticamente com uma renda aí de 300, 600 reais para estas famílias que têm esta necessidade, porque nós estamos falando em desenvolvimento, economia, a gente sabe o quanto vai demorar ainda para a nossa roda começar a girar e estarmos no ritmo que estávamos antes. Vereador Alexandre, agora passando para um outro segmento também da economia, uma outra questão bastante discutida, inclusive aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, é a questão dos alvarás e da burocracia. A senhora falava na burocracia da questão do benefício, do auxílio emergencial, mas também muitos empresários reclamam da questão da burocracia para fazer um alvará demora muito tempo. Como tentar agilizar isso? O Poder Executivo tem uma iniciativa que vem para tentar agilizar isso, que é o poupa-tempo. Queria que o senhor falasse um pouco dessa questão da burocracia. O senhor que tem experiência também por ser servidor do município nessa área. Sim. Então, Matheus e Luciano Guerra e todos que estão nos assistindo agora, essa questão é importantíssima para as pessoas entenderem, vereador Luciano Guerra, o que essa casa aqui faz. O poupa-tempo foi um projeto da prefeitura, sim, mas foi aprovado nesta casa pelos 21 vereadores. Antes do poupa-tempo, eu digo para os senhores aqui, no mínimo, eu vi casos demais, mas no mínimo um alvará da prefeitura era seis meses para tirar. Seis meses. Muitas empresas foram embora da Santa Maria porque demorava muito a questão do alvará. a gente sabe que Santa Maria foi a tragédia, a pior tragédia do mundo, Matheus e Luciano, que foi a tragédia da Kiss. A gente sabe o medo dos servidores para assinar um alvará, mas também a gente tem que pensar dentro da legalidade, dentro da segurança, uma forma das empresas não irem embora de Santa Maria e aqui para um município que próximo, pertinho, bem menor que Santa Maria. então a gente aprovou o Poupa Tempo aqui, como bem o Matheus falou, melhorou bastante, digamos, Matheus, que melhorou 70%, mas mesmo assim, vereador Luciano Guerra, mesmo assim, tem como ajudar mais. Agora a prefeitura fez um decreto dentro da pandemia, não sei se o senhor sabe, vereador Luciano Guerra, que durante seis meses a pessoa não precisa renovar o alvará, ela é renovada automaticamente, então temos mais três meses à frente da pandemia, a questão das vistorias nos veículos, trailers de lanche rápido também é automático, não vai precisar mais da vistoria porque nós estamos em um período de pandemia, mas eu acho que dá para melhorar, eu acho que tem como uma cidade que dê lajeada aqui, que a gente sabe que em menos de dois dias saiu o seu alvará, mas repito, dentro da legalidade, mas nós temos que ter essa mudança sim na Santa Maria, tem que melhorar a questão do alvará, tem que melhorar a questão do protocolo, tem que melhorar as questões da regularização fundiada, regularização das casas, tem que melhorar, tem que perder um pouco essa burocratização. Seguindo essa linha, vereador Luciano, a gente sabe que o comércio de Santa Maria é muito forte, Santa Maria tem essa vocação, também como a vocação de ter vários serviços públicos nos mais diversos níveis e também a questão do comércio. E com a questão da pandemia, muitas pessoas, para não sair de casa, preocupadas com a contaminação do Covid-19, as compras pela internet têm aumentado no Brasil como um todo. E aqui também em Santa Maria. como fazer para valorizar os CNPJs locais, os empreendimentos locais aqui de Santa Maria nesse momento de tanta dificuldade? Na linha que o colega Alexandre colocou, eu, no ano retrasado, protocolei uma comissão especial aqui na Câmara, que acompanhamos todo este processo e fomos, inclusive, enlageados buscar a experiência, trouxemos, entregamos, inclusive, todo um estudo como que Lagiado consegue liberar um alvará em dois dias, sendo que aqui nós demorávamos meses. Ainda na gestão César Schirmer, trouxemos todo um estudo com esta comissão, infelizmente, na época, pouco foi implantado, o que foi implantado agora, boa parte do Poupa Tempo é destas experiências que a gente trouxe. E eu acho que vem exatamente neste sentido. A questão, facilitar e agilizar é uma grande diferença. Ninguém está falando aqui que nós temos que facilitar. estamos trabalhando em agilizar, assim como outros municípios agilizam sem fugir do cumprimento da legislação. E entra uma questão tão importante, Matheus, telespectadores, que é a tecnologia. Tecnologia tem nos demonstrado hoje que veio para ficar. É uma grande aliada. E eu acho que o comércio aqui, vereador e Matheus, telespectadores, eu acho que tem que acompanhar esta evolução. Por que nós compramos via internet do Rio, de São Paulo? E por que não o comércio daqui não pensar de uma forma de começar a vender online? Que a gente possa valorizar o comércio local aqui. E o colega coloca muito sempre na tribuna que nós temos que ser bairristas. E bairristas pode ser também através da tecnologia. Nós não precisamos comprar fora, queremos comprar aqui de Santa Maria. Isso pode evitar inclusive aglomerações. E nós estaremos defendendo e valorizando o nosso comércio local. Eu acho que as forças vivas da cidade têm que puxar essa frente. CDL, Cacisme, envolvendo Câmara de Vereadores, Prefeitura, têm que comprar essa briga, têm que valorizar, porque senão daqui a pouco nós vamos estar lamentando que a loja da esquina está fechando, que lá do bairro está fechando. Por quê? As pessoas que ainda têm receio de sair de casa, elas estão comprando via internet. E nós não temos ainda esta tecnologia que pode ser utilizada com parcerias com as nossas universidades, assim como a telemedicina hoje também está se avançando por isso e eu acho que nós precisamos avançar sobre isso. Outra questão agora é a questão do emprego. O Brasil, antes da pandemia, vinha com índices muito altos de desemprego, de subutilização de trabalhadores. O senhor acha, vereador Alexandre, que parcerias, e se fala muito nisso hoje em dia, parcerias público-privadas podem ser uma alternativa para ajudar a aquecer a economia e resgatar os empregos, trazer mais empregos para o Brasil? Tenho certeza disso, Matheus. Certeza. Hoje mesmo eu fui numa empresa, uma grande empresa na nossa cidade e que infelizmente o proprietário dessa empresa, essa empresa, eu posso falar aqui que é muito conhecida na cidade, que é a Desinservice, a empresa que fez a desatiscação de Santa Maria ali, apareceu na TV, na rádio, enfim, e vocês sabem que essa empresa que ajudou muito no combate do coronavírus, hoje o proprietário, o senhor Jefferson, me falou, Alexandre, eu tive que demitir oito pessoas, oito pessoas só numa empresa, Matheus, vereador Luciano Guerra, só uma empresa, e é uma empresa de um porte médio e uma empresa que faz um excelente trabalho como todos nós sabemos. Então, ele mesmo me falou, se tivesse uma parceria público-privada comigo, eu não precisaria estar demitindo as pessoas, vamos fazer parceria, eu ajudo nisso, eu ajudo naquilo, e a prefeitura nos ajuda também, entende? por exemplo, eles fizeram esse trabalho de desatização e a prefeitura poderia ter empregado, feito um contrato emergencial com essa empresa, não foi feito com essa empresa, deram para outra empresa, ah, mas Alexandre, essa outra empresa então não demitiu, tudo bem, mas faz uma parceria público-privada com várias empresas, que possam todas poderem trabalhar com o poder público, para que as pessoas não percam com o seu emprego, já são, Matheus, 10 mil desempregados na nossa cidade, 10 mil pessoas desempregadas, e espero que isso mude e que a nossa prefeitura, que os nossos governantes tenham a responsabilidade de pensar também nos empregos. Vereador Luciano, a gente tem acompanhado na imprensa nacional, empresários a nível nacional solicitando para o governo um maior prazo, mais um ano, se eu não estou enganado, um maior prazo na desoneração da Folha, para que as empresas consigam passar por esse período de dificuldade com mais essa ajuda do governo, que é uma desoneração da Folha. O senhor acha que isso é fundamental para que essas empresas consigam não fechar as portas e seguir trabalhando e seguir mantendo os empregos? Não há dúvida, eu acho que o poder público tem que ser parceiro e mais do que nunca neste momento, para as empresas salvar CPF, sim, mas ter este cuidado também para salvar os CNPJs. E eu acho que esta linha que o governo federal tem adotado, acho que o município também deve ser parceiro adotando linha de microcréditos também para salvar as pequenas empresas, ainda mais Santa Maria hoje, se fala em local aqui, Santa Maria hoje é o comércio que mantém viva a cidade, as grandes obras, construções civis e é o pequeno comércio, é diferente de uma cidade, por exemplo, de Caxias, que tem grandes indústrias, que tem no linguajar popular uma gordurazinha para se manter, tem empresas aqui que conseguem se sustentar um, dois, três meses, passando isso, não tem como, ela se obriga a ter que começar a demitir e fechar as portas, o poder público tem este olhar, assim como o pai e a mãe tem com o cuidado de um filho, que quando está com um probleminha de saúde, que tem que dar uma atenção melhor, é assim o poder público com as empresas locais. Valorização do nosso comércio local, este é o caminho. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria fazer um exercício com vocês dois, o pós-pandemia, a gente projetar aqui no programa o pós-pandemia na visão de vocês. Vereador Alexandre, a gente tem visto com a questão da pandemia várias empresas criando alternativas criativas, atendimento pela internet, enfim, outras ações criativas para poder seguir mantendo os empregos e funcionando com as portas abertas nesse período de tanta dificuldade. que questões positivas, que acúmulos a gente pode ter o desenvolvimento e a economia nacional e aqui de Santa Maria podem ter depois da pandemia, que acúmulos a pandemia pode deixar para a economia melhorar depois que passar toda essa questão da pandemia. Eu estava conversando com um amigo meu hoje da manhã também, nós, muitas pessoas, nunca pensamos em WhatsApp linha de transmissão. Eu estava pensando hoje de manhã, Matheus e vereador Luciano Guerra, mas nós nunca pensamos em linha de transmissão, só grupos do WhatsApp. Hoje, você faz uma linha de transmissão no WhatsApp com 256 pessoas, ou seja, para que serve essa pandemia, para que está servindo essa pandemia? Para as empresas cadastrarem os seus clientes, inclusive o telefone do WhatsApp delas, e mandarem para essas pessoas via WhatsApp, que é uma ferramenta não paga, pelo Facebook, pelo Instagram. Eu acho que as empresas, principalmente as nossas pequenas empresas aqui, nós estamos aprendendo com isso, demandar os nossos materiais, as nossas ferramentas de trabalho para essas pessoas em uma linha de transmissão, por exemplo. Eu acho que é por aí, eu acho que a partir de agora, Matheus e Luciano, a gente sabe que a gente quer esse fim dessa pandemia o quanto antes, mas a gente sabe que nós vamos ter que nos adaptar a partir de agora, com as ferramentas digitais, como vai ser na campanha política agora, verdadeiro, Luciano Guerra. Quem é que vai receber, vai querer receber um político? Então, nós vamos ter que usar mais as ferramentas de internet, Facebook, Instagram, e WhatsApp, e também, falando da questão do nosso comércio, o comércio também vai ter que se adaptar a isso e vai ter que usar mais essa ferramenta. Vereador Luciano, que legado a pandemia pode deixar para a economia do Brasil e de Santa Maria. Eu acho que não só para a economia, mas para nós primeiro como seres humanos, fica um legado que fica uma lição muito grande para todos nós fazermos esta reflexão. E o legado que fica para a cidade é que cada dia nós temos que nos reinventarmos, não dá para a gente se acomodarmos. E trago um exemplo dentro de uma família que adotou um projeto venda de bolo no portão e que deu certo. Vende mais de 100 unidades por finais de semana. E eu acho que este legado fica nos reinventarmos e fica um legado, colega vereador e telespectadores, que a tecnologia está aí. A modernidade chegou. E Santa Maria, município, tem que começar a investir em tecnologia. Hoje, se tornou uma ferramenta essencial, inclusive, para as nossas escolas. Não estavam preparadas para o momento. Agora tem que se preparar. As escolas têm que investir em tecnologia, têm que investir na preparação do nosso professor e do nosso aluno. Internet, hoje, é a ferramenta essencial para o momento e veio para ficar principalmente pós-pandemia. Vereadores, muito obrigado mais uma vez por terem aceitado o nosso convite e debater um tema tão importante como esse, que é a economia e desenvolvimento econômico. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Legenda Adriana Zanotto